Pronto. Começamos a gravação, ainda estou aqui. Uma saudação a todos. É um prazer receber aqui o nosso colega, amigo, professor Yuri, do Departamento de Matemática. Hoje a gente vai fazer a nossa palestra de encerramento do nosso seminário. Então é um prazer ter o Yuri aqui para fechar o nosso seminário desse semestre. E o Yuri vai falar sobre a dinâmica do amor. Vamos lá. Beleza, vai lá, Yuri, é com você. Fica à vontade. Valeu, obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado pelas palavras de introdução. Eu sempre digo aqui, eu costumo sempre dizer que é um prazer enorme participar e ser convidado para participar desses seminários do Grupo de Dinâmica. Eu me sinto muito honrado, muito contente. Eu acho que eu nunca dei uma palestra ao nível das coisas que vocês fazem aqui. Mas mesmo assim, eu acho muito legal, porque não deixa de ser uma brincadeira, uma diversão, e vocês veem um pouquinho aí o que tem do outro lado da rua. Então eu acho muito legal. E essa de hoje, em particular, ela tem esse tema aí bem catchy, não é? Todo mundo olha e diz, uau, que legal. E eu resolvi fazê-la de uma maneira, vamos dizer assim, mais didática. Botei lá no formuláriozinho undergraduate. Então ela é quase que uma palestra de divulgação. Então, vamos lá. Então a nossa ideia aqui hoje é falar um pouquinho da matemática do amor, não é? E como é que a gente classifica esse tipo de amor, não é? E no nosso caso aqui, a gente está falando de casais lineares, tá bom? Então esse trabalho aqui, ele começou, não é? Com o Alan, que é aluno de doutorado aqui comigo, da matemática. Ele é professor do IFG, esse é o tema da tese dele, não é? E em colaboração com o Jorge Lucero, que era professor da matemática e hoje está na ciência da computação. E a André Oliveira, que é a nossa colega também professora da matemática. Esse trabalho, na verdade, esse tema, ele se deve basicamente ao Jorge Lucero. Quando eu era aluno de mestrado, e aí eu vou me dedurar aqui, nos idos de 2001, o Jorge ofereceu um curso no mestrado que se chamava Equações Diferenciais Ordinárias Aplicadas. Que era um curso de modelagem com essa pegada de sistemas dinâmicos. E eu fiz esse curso e realmente foi maravilhoso. E aí, um dos capítulos do livro, que eu vou comentar com vocês, era sobre a matemática do amor. E esse negócio ficou guardado na minha cabeça. Eu disse, cara, eu quero estudar isso, eu quero estudar isso. Isso é uma coisa que me interessa, achei legal. Quando aparecer a oportunidade, eu vou fazer. E apareceu aqui com o Alan. Então, pessoal, antes de eu começar aqui, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu estou aqui projetando, né? Então, eu não estou vendo mais a tela, não estou vendo nada. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, por favor, fiquem à vontade aí de me interromper. Ou então, levanta a mão, Mauro. Aí você pode me interromper, ok? Estou totalmente aberto aí a uma interação dinâmica, né? Para fazer jus ao nome aí do seminário. Está joia? Então, vamos lá. Beleza, Mauro. Então, olha, eu vou começar fazendo uma pequena contextualização, né? O matemático aplicado, em geral, ele recebe... Os problemas que o matemático aplicado, em geral, resolvem são quase sempre caracterizados por esse fluxograma aqui, não é? E eu quero mostrar esse fluxograma para mostrar exatamente o que a gente vai fazer nesse seminário de hoje. Então, a gente pega um problema, escreve um modelo matemático para ele, tenta analisar o modelo desse problema. Será que nós entendemos e nós explicamos a observação que a gente tem de um experimento, né? E explicamos o porquê dela? Se sim, a gente conseguiu validar o nosso modelo. Às vezes, a gente não consegue, só com análise matemática, né? Desenvolver e explicar as coisas. A gente precisa resolver o modelo de uma forma um pouco mais... Com outros tipos de aproximação, vamos dizer assim. E aí, nós precisamos desenvolver algoritmos, escrever um software, fazer os experimentos computacionais que modelam a realidade para tentar validar o modelo, tá certo? Todas essas etapas, de alguma maneira ou de outra, elas querem explicar uma observação. Eu quero entender o que é que eu estou vendo, né? E, às vezes, eu não consigo, só olhando, explicar o que está acontecendo. Eu tenho que entender algumas coisas que são implicitamente determinadas durante a evolução do fenômeno, né? E a maneira de a gente fazer isso é com modelos matemáticos. Porque o modelo matemático vai ter termos para cada um desses... dos mecanismos chaves que estão aí na observação. E a gente vai poder entender, olha, isso é grande, isso é pequeno, isso faz isso, isso faz aquilo. E a gente consegue explicar essa observação. E o legal é que você pode modelar praticamente tudo o que você quiser com modelos matemáticos. Seja crescimento, decrescimento, conservação, oscilação, qualquer variação de quantidades em qualquer área de conhecimento. Seja ela física, seja ela química, seja ela economia, seja ela biologia, e, por que não, a psicologia. Então, essa brincadeira aqui de hoje, que é uma brincadeira bastante séria, ela tenta explicar observações de um contexto, de um domínio praticamente, talvez diametralmente oposto à nossa matemática do dia a dia. De fato, o fenômeno de casais, de como indivíduos interagem como casais, pode ser extremamente complicado. Existem momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de união, momentos de disputa. É uma dinâmica riquíssima. E se a gente conseguisse entender quais são as parcelas de cada um que devem ser, vou botar entre aspas aqui, consumidas em doses moderadas e as outras que devem ser consumidas em doses cavalares, a gente poderia tentar não só entender o que está acontecendo com os nossos casais, mas, eventualmente, controlar esses aspectos e tentar corrigi-los, se for de interesse. Então, isso daqui não deixa de ser uma ferramenta para análise de casais, psicologia mesmo, de intervenção. Será que a gente consegue entender o que está acontecendo com um determinado casal e será que a gente consegue encontrar a solução para que eles, assim querendo, possam permanecer muito tempo juntos? Bom, essa pergunta é mais antiga do que parece. Então, ela não é um problema centenar, não é um problema de muito tempo, mas ela já tem alguma bibliografia publicada e de pessoas que tentaram explicar essas observações de casais, como é que eles interagem um com o outro. Então, aqui eu vou fazer uma pequena percorrida com vocês rapidamente nos modelos, nos estudos que o pessoal já tentou fazer no passado. Então, provavelmente, a gente nunca sabe, alguém vai tirar um livro, um paper que estava guardado, publicado numa revista de circulação não tão ampla, ou vai saber um livro guardado numa biblioteca, num lugar perdido no mundo. Mas, a priori, o que se sabe é que as primeiras tentativas de se modelar relações amorosas entre casais aconteceu por volta de 1975 por duas pessoas extremamente importantes no mundo da ciência. Ilia Prigogine era um químico russo, nascido na Rússia, mas crescido e educado na Bélgica. E Etienne Guillon. Prigogine foi prêmio Nobel de Química. E Etienne Guillon foi um mecanicista extremamente conhecido, trabalhou muito com polímeros, um pouco de mecânica estatística, foi diretor da Escola Normal de Paris, um lar de grandes gênios da matemática e de várias outras disciplinas. E aqui tem um documento, que provavelmente é datado de 1975, em que eles mostram o que o Etienne Guillon tenta explicar para o Prigogine, uma carta para ele, como é que ele abordaria esse fenômeno. Então, ele tentou dizer, pensando no formalismo termodinâmico, que era muito familiar para ele, ele disse, olha, eu acho que se eu tiver uma pessoa A, o valor do amor dessa pessoa A, ele pode variar, seguindo basicamente duas relações. Uma, ele pode se deixar influenciar pelo amor que a outra pessoa B nutre por ele, por este indivíduo. E ele também pode se influenciar pelo amor que ele sente. Então, pelo fato dele sentir amor, ele gera mais amor. O último romântico, aquele cara que é extremamente romântico. E ele começou a caracterizar algumas quantidades, esse gráfico vai aparecer mais na frente, e eu vou voltar para mostrar, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele. Só que, claramente, esse paper, esse trabalhozinho aqui, essas cartas não foram publicadas, eles não avançaram muito na brincadeira que eles fizeram. Em 1978, de uma maneira totalmente independente, um jovem estudante de matemática, de graduação em Princeton, estava fazendo uma disciplina optativa, sociologia, eu não sei, nos Estados Unidos tem aquela história de major e minor, eu não sei se ele fez um minor em sociology, ou se foi só uma optativa, e aqui eu abro parênteses aos nossos alunos que aqui estiverem, pelo amor de Deus, façam optativas, módulos livres em outros departamentos, é extremamente importante, como, por exemplo, o nascimento desse tema que eu estou cortando para vocês. Pois ele foi escrever um trabalho para uma disciplina de sociologia, em 1978, e ele diz o seguinte, olha, eu vou estudar equações diferenciais e a evolução, o progresso de relações amorosas. E está aqui um rascunho, ele provavelmente deve ter digitado isso à máquina, e esse era o rascunho que ele deve ter passado para o Rinaldi, que vocês vão ver que hoje em dia é talvez a pessoa mais importante nessa área, e está aqui tipo um abstract introdução do que ele estava falando. E o que eu acho muito legal em ver isso daqui é que ele vai tentando construir analogias, e disse, olha, a dinâmica de casais é um negócio, é um fenômeno bem não linear, é um negócio que oscila, é um negócio que varia, eu sinto o amor para uma pessoa, mas depois eu passo a rejeitá-la e tal. Isso parece muito com a teoria de equity, do pessoal da economia, que é legal que ele tenha tido contato com isso na formação dele, ou reinforcement theory, que eu não sei o que é, talvez seja uma coisa já sociológica do curso que ele fez. Só que ele simplesmente fez esse trabalho e deixou aí amadurecendo na cachola dele por uns 10 anos, até que esse cidadão, Stephen Strogatz, fez um doutorado em dinâmica, bem aplicado. Hoje, professor de Harvard, Departamento de Matemática Aplicada de Harvard, um grande comunicador de matemática aplicada, publicou o primeiro artigo científico nesse tema, que era um artigo de uma página publicado no Mathematics Magazine. E esse artigo hoje, uma contribuição, apesar de uma página, uma contribuição seminal, a primeira contribuição científica que determina, que bota em termos claros o que significa estudar a dinâmica do amor. Então, ele mostra duas equaçõezinhas, ele toma como personagens o Romeu e a Julieta, que é uma história bastante conhecida de amor, bastante conturbada. E ele faz algumas escolhas, que nós já já vamos brincar com essas escolhas também. E ele conseguiu prever, descrever como é que seria a evolução dessa relação amorosa de Julieta por Romeu. Tá joia? E esse último... Diga, diga lá. É 1966 mesmo? 1988. 88. Tá bom? E aí, esse último parágrafozinho, ele diz assim, galera, olha, isso daqui é muito simples, obviamente, mas vocês têm que olhar para outras coisas. Então, por exemplo, as simplificações, elas podem ser feitas, ou as complicações, elas podem ser feitas em nome do realismo ou do interesse matemático do modelo. A gente gosta, a gente tem um objeto matemático, a gente quer estudá-lo. Então, ele disse, olha, nós podemos incluir termos não lineares nesse modelo não linear. Nós podemos incluir termos não autônomos nesse modelo. E aqui ele fala, na primavera, young man's fancy. Isso aqui pode ser traduzido de uma maneira não muito poética, como tesão, a vontade do homem jovem. Ela muda, vem à luz, vai para pensamentos amorosos quando chega a primavera. E ele, quem sabe, até sugeriu e por que não tentar estudar many body problems, triângulos amorosos, etc, etc. Então, esse é o grande artigo que a gente usa como referência e já já eu vou voltar nele para vocês. A gente vai discutir esse artigozinho mais para frente. Ao mesmo tempo, os psicólogos também se preocupavam com esse fenômeno. E se preocupavam com esse fenômeno de uma perspectiva totalmente diferente. Eles estavam ali vendo, entre aspas, o pau quebrar, o casal se separando, os níveis de divórcio aumentando cada vez mais a partir do momento em que isso foi, se transformou uma prática legalizada e comum, sem muitos transtornos legais. Mas as pessoas ficavam transtornadas e precisavam de apoio psicológico. E os psicólogos começavam a perceber que talvez a gente precise quantificar o que está acontecendo com esses casais não só após a falha, mas antes para saber por que é que os casais falharam. Com isso, eles talvez conseguissem prever qual é o risco de divórcio de um casal e tentar aplicar a terapia para corrigir, se for de interesse, esses problemas que os casais eventualmente venham a ter. E aí, esse Gottman, em dois trabalhos extremamente importantes de 1979 e 1995, ele criou um sistema de pontuação para medir a interação entre casais. Esse sistema, que tem um nomezinho engraçado, não vou me lembrar agora, mas é R-Sys, ele basicamente funcionava da seguinte maneira. Eles tinham visto que tratar com humanos é complicado. Quando eu faço um modelo, por exemplo, de força de atrito, que todo mundo conhece dos problemas de bloquinho lá, da física do segundo grau, eu pego uma cordinha, pego um bloquinho, pego um plano inclinado, puxo o bloquinho e meço essa força que eu faço no bloquinho até ele começar a andar. Quando ele começa a andar na iminência do movimento, eu consigo medir claramente uma propriedade com um número que é a força de atrito. Mas o que é medir amor? O que é medir sentimento? Além disso, o ser humano, ele não é um objeto determinístico no sentido mais amplo da palavra. Se você der um questionário para um ser humano responder, a chance do questionário e do ambiente da conjuntura em que o questionário é feito influenciar a resposta e maquiar alguns traços psicológicos é real. A gente sabe disso. Essas coisas acontecem. Então, o que ele fez? Eles montaram um sistema de perguntas, isso na década de 80, imaginem, seguiram acho que 80 casais e o que eles faziam para seguir? Eles marcavam sessões, botavam os casais numa sala, eles diziam que a coisa ia ser gravada, mas na verdade ela era filmada e existiam sensores que mediam a frequência de abertura de olho, eu não me lembro se eles botavam eletrocardiograma ou não, acho que eles em um momento botavam, mas depois eles viram que mexiam muito nos resultados, eles montaram uma parafernália danada para tentar quantificar o que estava acontecendo e eles davam um problema, discutam o problema do Júnior, discutam o problema da roupa suja e aí eles iam lavando essas coisas no casal e eles iam filmando e eles conseguiram a partir dessas observações montar um sistema de pontuação que cumulativamente conseguiu dizer quais eram os casais que tinham alto risco de divórcio com casais que tinham baixo risco de divórcio e aí eles moderaram essa pontuação de tal maneira que quando essa quantidade fosse extremamente negativa esse casal tinha pouquíssima chance de continuar junto e quando a coisa era positiva só esse casal tinha grande chance de permanecer unido por muito tempo maiores detalhes isso aqui é uma leitura muito joia mas ela já entra bastante no aspecto psicológico tem esse livro belíssimo chamado A Matemática do Amor que foi feito publicado pelo Gottman que é esse psicólogo e aqui quem já tiver um pouco de semelhança de conhecimento aqui em outras áreas da matemática principalmente matemática biológica conhece o Murray o que escreveu dois livros classicíssimos de Mathematical Biology é o mesmo Murray que modelou isso e aí o Murray entrou como matemático aplicado da vez para escrever um modelo para isso e ele escolheu um modelo não como o Strogatz de equações diferenciais mas ele escolheu um modelo de equações de diferenças e aqui eu tenho a wife e o husband e aqui o score o ponto o valor a medida da mulher e do marido da esposa e do marido no instante T mais um ia depender do instante anterior mais uma função de interação husband-wife wife-husband que pode ser assimétrica e de uma taxa de variação constante para cada um que dependeria de outros fatores que é o A e o B esse modelinho conseguiu reproduzir de maneira belíssima os experimentos desse score RCs e eles conseguiram fazer várias previsões baseado nisso daí isso foi muito legal muito genial mas vamos lá vamos tentar entender então o que é que a gente está modelando o que que a gente está querendo fazer aqui nesse trabalhinho que eu vou apresentar para vocês então o modelo mais simples do estilo que a gente vai trabalhar aqui que eu vou mostrar para vocês foram as equações de Strogatz e aqui eu vou mostrar como é que ele construiu essas equações então seja R o amor que Romeu sente por Julieta em um determinado instante de tempo e seja J o amor que Julieta sente por Romeu em um determinado instante de tempo se R for positivo Romeu ama Julieta se R for negativo Romeu odeia Julieta e se R for zero Romeu é indiferente a Julieta e o mesmo vale para o J tá bom então é uma maneira bastante intuitiva de associar amor e ódio nessas variáveis e aqui a hipótese que o Strogatz fez naquele modelinho dele vamos supor que Julieta seja uma pessoa terrivelmente romântica o que eu quero dizer com terrível romântica quanto mais ela perceber Romeu apaixonado por ela mais ela se apaixona por Romeu então como ela é uma pessoa desse tipo quando ela vê que o R é positivo a taxa de variação do J dela é positiva e portanto o amor dela cresce tá bom e a taxa aqui em que isso acontece não é exatamente uma taxa mas ela está associada a essa constante de proporcionalidade B que eu vou assumir aqui positiva for the time being tá bom e o Strogatz escolheu modelar o Romeu um pouquinho diferente vamos dizer que ele tenha issues não é quanto mais Juliette ama Romeu mais ele desgosta dela de tal maneira que ele está sempre fora de fase de Julieta e aí quando ela perde o interesse por ele ele começa a sentir interesse por ela tá joia então ele seria mais ou menos o marido de malandra usando aí parafraseando aquela aquela frase comum que a gente tem aí na cultura popular brasileira mulher de malandro então o Romeu aqui é um marido de malandra então quando a Juliette trata ele mal ele quer mais ela e quando ela ignora e quando ela tá querendo muito ele ele não quer ela então fica aquela brincadeira ali meio meio complicada então basicamente o modelinho é exatamente o mesmo só que eu tô botando um sinalzinho negativo aqui na frente pra dizer que isso tá invertido né então a taxa de variação do R diminui com o J positivo tá joia e aí com esse sisteminha de equações diferenciais a gente consegue evoluir os sentimentos de Romeu e de Julieta no tempo a partir de condições iniciais que a gente prescreve R0 e J0 tá joia e aí lembrando aqui a galera que tá aí que talvez não tenha feito ainda os cursos de EDO eu tenho um sisteminha a maneira mais natural de resolver esse sisteminha é pegar uma das equações derivar com relação ao tempo aí essa do lado aqui vai ter uma derivada segunda no lado direito onde aparece só uma derivada primeira você usa a outra equação substitui que a derivada do R com relação ao T é dado por isso e aí você chega numa equação bastante clássica de um oscilador harmônico A e B positivos para essas condições de contorno a do J a gente já conhece e a derivada do J no T igual a zero a gente constrói a partir da condição do R0 obviamente essa equação é um oscilador harmônico A e B positivo é um sistema massa-mola que a gente está bastante acostumado a ver e a gente sabe resolver isso na mão a gente consegue resolver isso de maneira bastante simples uma equação de coeficientes constantes equação característica raízes complexas aquela coisa toda conjugada é elevado a i não sei das quantas seno e cosseno a gente consegue resolver para o J de R para o J de T e para o R de T e aqui está claro quando T igual a zero seno de zero é zero cosseno de zero é um J de zero é J zero R de zero é R zero e aí esse outro termo vai fazer com que as coisas evoluam ao longo do tempo e está aí a evolução para uma determinada condição inicial que eu escolhi a evolução do amor de Romeu e Julieta esse casal vai ter uma vida horrível porque eles vão ficar eternamente alternando ciclos de amor e ódio como deve ser um sistema massa-mola ele oscila infinitamente e aqui a gente entende o que está acontecendo se vocês olharem aqui Julieta enquanto Romeu tem sentido positivo tem valor positivo Julieta está crescendo até que mas quando Julieta é positivo Romeu decresce vai chegar vai chegar um ponto em que Romeu vai virar negativo ele vai começar a rejeitar Julieta e aí o amor que Julieta sente por Romeu começa a decrescer esse amor vai começar a decrescer até um ponto em que ele fica negativo quando ele fica negativo Romeu mulher de marido de malandra começa a se interessar de novo por ela derivada começa a ficar positiva e aqui ele começa a crescer cruza do eixo negativo para o positivo e quando R é positivo muda a derivada do J ela começa a ser positiva e aí o ciclo começa de novo então infelizmente eles só vão ter um período bastante limitado de tempo em que os dois vão estar bem um com o outro e na outra parte do tempo ou os dois vão estar se odiando ou um vai estar odiando enquanto o outro vai estar amando e vice-versa é uma relação em que você de fato não quer estar mas o que é legal disso pelo que eu mostrei para vocês aqui agora é que o resultado dessa análise do modelinho do Strogatz é que a gente conseguiu entender o destino desse casal baseado nas personalidades desse casal a gente descreveu a gente impôs a personalidade de Romeu e Julieta e a gente colheu o resultado da vida amorosa desse casal mas obviamente nem todas as histórias de amor são como essa esse modelo do Strogatz claramente é muito simples e ele deixa muita coisa de fora por exemplo ele não leva em consideração o que eu sinto como eu me deixo influenciar pelo meu sentimento pelo parceiro isso é extremamente importante por exemplo aquela frase clássica que nós conhecemos quem ama o feio bonito lhe parece o que você sente altera a sua reação ao meio ambiente ao outro par e como ele vai reagir e o grande problema desse modelo que eu escondi por debaixo do pano de vocês aqui é que esse modelinho do Strogatz ele não consegue modelar o caso mais comum de pessoas que são as pessoas que estão inicialmente indiferentes uma a outra então ele não descreve como é que as pessoas se atraem aquele primeiro aperto de mão aquele oi tudo bem e você diz hum interessante ele não consegue prever isso duas pessoas que não se conhecem que não nutrem amores não nulos não conseguem evoluir nesse modelo claramente porque se J de zero J zero for zero e R zero for zero a situação é de indiferença eterna e quem sabe o que eu estou falando obviamente o ponto de equilíbrio na origem é um centro então esse negócio vai ficar girando eternamente e se o cara começar no centro pois é um ponto de equilíbrio e vai ficar lá pro resto da vida tá bom e essas preferências eu gosto de Loura gosto de Morena eu prefiro a Mercedes eu prefiro não sei o que bom isso muda com o tempo então como é que a gente vai mexer com isso então a gente realmente precisa de um modelo mais geral e aí a gente corre pro livro do Rinaldi que é um livro maravilhoso é um livro extremamente bem escrito realmente uma obra de arte em modelagem matemática em que ele constrói do zero um modelinho que consegue explicar várias coisas e o mais legal é que as coisas que ele consegue explicar são personagens de filmes ele pelo jeito era um cinéfilo cinéfilo e ele adorava filmes ele conhecia histórias de vários casais e ele conseguiu criar modelos para vários casais desde Titanic até Shrek tá bom e aí ele consegue descrever como é que são as relações desses casais então vamos generalizar um pouco esse modelo baseando aí no que o Rinaldi falou propôs então vamos assumir que o indivíduo I nutra um sentimento pelo indivíduo J que é denotado por Xi tá joia e aí a regra mais geral para determinar como é que esse sentimento muda em função de tempo é com base nessa equaçãozinha então a taxa de variação do sentimento Xi ela é dada por três termos o primeiro termo que a gente chama RL é a reação do indivíduo I ao amor como é que ele reage ao amor ele por se perceber apaixonado como é que ele reage a esse sentimento o outro então esse termo usando aí para quem mexe com reação química e tal isso seria um termo de produção de sentimento eu estou produzindo amor por um fenômeno que é essa reação ao amor o outro processo é um processo que deve existir e ele deu o nome disso baseado num fenômeno não é muito triste mas que é fato que é o processo de esquecimento e esse é um processo diferente da reação do amor porque esse é um processo individual ele depende única e exclusivamente do indivíduo já já eu vou mostrar para vocês de onde é que ele vem mas basicamente ele diz como é que uma vez você apaixonado se você tirar a reação ao amor como é que esse sentimento evolui tá joia e por fim o terceiro termo é como é que cada pessoa reage a uma atratividade de um outro indivíduo por exemplo fulaninho gosta de loura fulaninho prefere os carecas outro ciclaninho prefere uma Mercedes e o outro prefere uma conta bancária recheiada cada pessoa tem o seu conjunto de valores que vai determinar como é que você reage ao indivíduo que está na sua frente tá joia e isso vai fazer com que você aumente ou diminua os seus sentimentos por essa pessoa tá bom então esses sentimentos eles são diferentes da reação ao amor a reação ao amor é um processo profissional psicológico é um processo em que você naturalmente reage ao estímulo o outro ele depende não só das suas escolhas como também do instante de tempo da sua vida como é que você tá você tá melhor você tá pior você tá assim você tá assado isso daqui não é um traço psicológico é uma escolha que pode ser determinada por traços psicológicos mas antes de tudo são escolhas que podem mudar tá joia então por enquanto nesse modelinho aqui que eu vou mostrar pra vocês a gente vai pensar apenas em modelos lineares autônomos então o que eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer com que todos esses termos dependam apenas linearmente das variáveis xi e xj e não dependam explicitamente do tempo porque senão a matemática fica muito mais complicada a gente não consegue fazer nada então o processo então o processo de esquecimento o que eu tô falando do processo de esquecimento então o processo de esquecimento ele da maneira mais simples possível para um modelo linear é aquele em que a taxa de variação do sentimento de uma pessoa varia linearmente com o seu próprio sentimento proporcionalmente a uma constante tal i e aqui ele pode ser tanto positivo ou negativo mas pra deixar mais claro eu botei o sinal explícito e tô dizendo que o tal é positivo depois a gente vai mudar isso mais pra frente e aqui tá o gráfico que o Ilia Prigogine fez lá em cima que eu mostrei pra vocês o que que é isso? qual é a interpretação? a interpretação é a seguinte suponha que você tá num relacionamento maravilhoso e que você esteja num determinado momento apaixonado pelo seu parceiro esse parceiro morre ou some não é? desaparece alguma coisa acontece aquele amor que você nutria por aquela pessoa continua em você e você não vê mais o amor da pessoa porque a pessoa não tá lá então você não tem mais reação ao amor não é? e você tem agora uma quantidade de amor que tá guardada em você que você tem que fazer alguma coisa com ela o natural que a gente vê nos processos de luto e recuperação é que as pessoas aos poucos esquecem não no sentido pejorativo mas elas vão perdendo o sentimento de paixão pelo outro de atração não é? então fica aquelas lembranças legal era tão bom aquele tempo não sei o que mas o amor decai então ele decai exponencialmente porque é um modelinho linear a uma taxa dada por essa constante tal que está associada a meia vida do decaimento do amor quanto tempo você demora para que o seu amor se reduza pela metade então esse tal ele na verdade é o inverso na verdade esse t esse ti que vem da aproximação linear aqui no t igual a zero da função exponencial que portanto é esse carinha aqui um sobre tal vai te dar essa escala de tempo t que vai estar diretamente associada a essa escala de meia vida não é? quanto tempo demora para que o seu amor decaia esse processo é necessário para que você tenha uma modelagem perfeita correta de seres humanos a outra é a reação ao amor como eu falei para vocês então uma pessoa reage ao sentimento da outra pessoa e aqui eu vou pegar um modelinho bastante simples eu vou dizer simplesmente que a reação ela depende única e exclusivamente do que o outro sente por mim e né então é proporcional a essa constante aqui WI e essa a interpretação do que isso quer dizer vem do modelinho do Strogatz o modelinho do Strogatz ele era totalmente baseado em reação ao amor e a gente já sabe que a solução daquele modelinho é essa e que o resultado que a gente tem é uma oscilação eterna então essa constante de reação ao amor ela está associada na verdade a frequência de oscilação em que que eu vou observar na evolução dos sentimentos desse casal então é como se fosse né uma frequência natural de oscilação de ressonância não é que o casal tem não é para os seus sentimentos tá joia e por fim o appeal a atratividade esse modelo isso daqui é a grande dúvida não é existem alguns modelinhos já tem bastante coisa lá no livro do Rinaldi mas ele é bastante difícil esse termo é o termo que a gente em que a gente leva tudo que a gente gosta as nossas escolhas né no parceiro a atratividade física a inteligência a educação né no sentido aqui a palavra inglesa não é não politeness mas se a pessoa fez isso estudou isso aquilo aqui assim acolá não sei o que a idade a riqueza bom várias coisas que a gente pode colocar aqui nesse modelinho é o primeiro modelinho para a gente brincar eu estou considerando que essas atratividades a reação à atratividade sejam modeladas por uma sigma vezes aj e o aj são constantes tá bom eu estou dizendo apenas reação constante à atratividade tá então isso daqui o mais provável é que necessariamente esse termo seja uma não autônomo né por exemplo a mulher que faz a cirurgia de plástica o homem que faz o implante de cabelo né tudo isso são coisas que eles fazem para melhorar a sua atratividade para o parceiro então isso são coisas que variam necessariamente com o tempo tá então a gente vai deixar essa coisa constante e obviamente ele não depende de quanto a outra pessoa te ama isso é um valor do indivíduo i tá joia então vamos assumir aqui a constante e a igual a 1 nesse nosso modelinho tá então agora a gente já pode escrever o nosso modelo mas antes de escrever o modelo eu vou fazer uma pequena mudança aqui né poxa x i x j é um negócio tão impessoal um negócio que não fica legal né nós estamos em Brasília Brasília capital federal fonte aí de grandes bandas né poetas e tal e a gente tem o nosso casal de estimação como a gente tá em Brasília eu não vou trabalhar com x i x j eu vou trabalhar com o Eduardo e Mônica Romeu e Julieta tá muito longe lá em Verona pra mim então vamos escrever o nosso modelinho do Eduardo e Mônica tá aí o é é o quanto Eduardo sente de amor por Mônica e M é quanto que Mônica sente de amor por Eduardo e o nosso modelinho mais simples linear um casal linear é dado por essa por esse sisteminha de equações tá bom e eles obviamente esse sistema está sujeito às condições iniciais E de 0 é 0 M de 0 igual a M0 as constantes tal e W de cada um dessas pessoas obviamente se referem a esses aspectos psicológicos de cada um das pessoas de cada uma das pessoas e podem ser usadas pra caracterizar a personalidade dos indivíduos enquanto sigma E e sigma M estão mais associados a preferências então por exemplo você pode ter um cara mal caráter que gosta de louras e um cara super boa praça que também gosta de louras então não é uma coisa é a psicologia o caráter da pessoa e outras são as preferências individuais de cada um então como nós temos essas quatro constantes nós vamos caracterizar nove tipos diferentes de personalidades baseados nos sinais dessas constantes do modelo essas constantes psicológicas e isso daqui vai dar pra gente essa tabelinha de personalidades e aqui eu peço ajuda eu deixei obviamente em português eu e Alain ralamos aqui um bocado com a Andréa com o Jorge também tentando encontrar nomes pra caracterizar essas personalidades o Strogatz dá algumas sugestões em inglês no livro dele mas a gente completou a tabelinha em português e montamos aí esse esqueminha então deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidamente como é que funciona isso então olha uma pessoa que tem uma reação zero ao seu amor e uma reação quer dizer uma taxa um coeficiente zero naquele esquecimento que eu vou chamar de reação ao seu amor e um W ao amor do outro zero a gente chamou essa pessoa de uma pessoa inerte tá bom uma pessoa totalmente inerte eu me esqueci agora o que o P significa se o Alain tiver aí ele pode falar mas eu acho que é tipo uma pessoa um paspalhão uma pessoa sei lá que não faz nada tô aqui tô aqui é o que o P era paspalhão acho que a gente pensou da pessoa parada mesmo parada parada pronto a pessoa totalmente parada que não faz nada então ela é inerte uma pessoa que reage negativamente aos seus sentimentos e negativamente aos sentimentos do parceiro a gente chamou a pessoa do contra uma pessoa que não reage ao sentimento dos outros mas sempre desconfia dos seus sentimentos é uma pessoa medrosa fear porque Mônica é o M já tá usado uma pessoa que é cautelosa com os seus sentimentos não se deixa influenciar muito pelo que tá sentindo mas percebe positivamente o que a outra pessoa tá sentindo é uma pessoa cautelosa e por aí vai pessoas inseguras pessoas influenciáveis pessoas racionais pessoas soberbas que não reagem ao parceiro e inflacionam o seu próprio sentimento e o entusiasta que é positivo pra todo mundo e o T é de tesão esse cara é o cara que tem tesão e tá o tempo todo apaixonado e qualquer coisa é desculpa pra se apaixonar tá bom então tá aí a nossa tabelinha de personalidades o nosso modelo linear admite nove tipos de casais de personalidades e com essas personalidades com esses nove indivíduos nós podemos formar os casais nós vamos definir um casal como sendo a justaposição dessas letrinhas que nós identificamos então nós temos por exemplo um casal formado por uma pessoa entusiasta e por uma pessoa cautelosa a gente vai chamar de TC ou CT porque aqui a ordem não importa E e M são coisas totalmente arbitrárias só por causa do Eduardo e da Mônica que todo mundo aqui conhece então eu não quero saber se é o homem ou a mulher que é T ou é C isso é totalmente indiferente então existe uma simetria aí nessa formação um casal TC é o mesmo casal CT então em teoria nós poderíamos formar 81 casais tá certo? 9 vezes 9 tá joia? mas desses 81 casais 36 são pares simétricos então a gente tem que tirar esse porque eles já estão contados lá e para que o casal seja casal pelo menos um dos indivíduos tem que ter uma reação ao amor dos outros do outro porque se ele não reagir ao amor do outro ele não é um casal se os dois se eu tiver dois indivíduos que nenhum deles reage ao amor dos outros eles não são um casal são dois indivíduos vivendo sua vida individualmente então a gente tem que tirar o FF nós temos que tirar o PP nós temos que tirar o SS e as combinações possíveis aqui 3 vezes 2 tá joia? então nós temos que tirar esses 6 casais que são aqueles formados por os 2 tendo WI igual a 0 tá bom? então a gente tem 39 casais para estudar no nosso modelo tá joia? então vamos lá vamos começar com o modelo matematicamente mais simples tá? como isso aqui era um trabalhinho que a gente estava tentando se familiarizar com o modelo tentando entender o que que estava acontecendo com esse modelo vamos pegar o caso em que os casais não tem reação à atratividade são casais que são totalmente governados pela sua psicologia pela sua personalidade tá joia? então eu tenho o Sigma E e o Sigma M ambos identicamente nulos tá joia? e aí o sisteminha fica um sisteminha bem bobinho um sisteminha linear de coeficientes constantes duas equações duas incógnitas e aí matemático aplicado em particular dinamicista de fluido adora ver coisas sem dimensão então a gente tentou adimensionalizar esse sisteminha ou seja normalizar vamos dizer assim escolhendo uma escala característica de tempo que foi dada pelo processo de esquecimento e aí como a gente permite sinais positivos e negativos a gente pega esse cara positivo agora eles podem ter sinais positivos e negativos para não ter que ficar carregando o sinal mas inevitavelmente eu tenho que carregar esse sinal aqui tá bom? e aí eu escrevo o nosso sisteminha adimensional tá certo? na verdade mais que adimensional ele é normalizado tá? e aí esse sisteminha só admite um único ponto de equilíbrio quando E linha e M linha são zeros que é a solução homogênea é o ponto a origem a origem é o único ponto de equilíbrio desse sistema então se for para existir um regime permanente para a evolução desse casal a única possibilidade é a indiferença mútua o que é muito triste mas obviamente faz sentido porque nós começamos com casais que não se atraem então se eles não se atraem eu não posso esperar muito mais coisa do que uma indiferença mútua mas aí vem a pergunta de matemático pô, mas será que casais lineares sem atratividade podem de alguma maneira ser felizes? bom, aí o Alain sentou pegou o modelo e foi fazer um bocado de conta que eu não vou mostrar aqui as contas não são contas nada difíceis mas são contas extremamente tediosas tá? porque tem que ficar se isso acontecer e se aquilo e se aquilo outro e não sei o que então o aluninho de doutorado tá aí pra isso então vamos lá o que a gente precisa? a gente precisa calcular os coeficientes os alto valores da matriz dos coeficientes que é essa matriz aqui então os alto valores são esses lâmbidas que satisfazem essa equação e aí eu vou dar um exemplo aqui pro tal negativo tá aqui os dois alto valores que eu tenho dessa matrizinha e em termos desses alto valores pro tal é o Eduardo sendo uma pessoa que esquece o seu amor a gente consegue construir esse diagrama de fase de fase não de bifurcação não é? então aqui eu traço os possíveis valores de WC e os possíveis valores de tal M e cada cor dessa corresponde a uma diferente combinação de possibilidades de alto valores positivo 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 negativo reais complexos reais mesmo valor não sei o que um é zero outro não é conjugados complexos e tal e aí a gente gosta de fazer analogia aos tipos de equilíbrio que nós temos no plano então olha nós estáveis são todos esses pontos que estão na região vermelha laranja são os focos estáveis os amarelos são focos instáveis nós instáveis no azul claro selas aqui e aí nós temos essas linhas que são os caras aí que são nas fronteiras né? e aí o mais legal desse diagrama é que isso aqui também é uma coisa relativamente clássica tá pessoal? a gente só está escrevendo de uma maneira diferente e o mais legal que a gente demorou a entender é que não existe uma dependência explícita em WM ou WE o casal reage como uma unidade através do WC isso é uma coisa psicológica e muito interessante tá bom? e aí a gente e tudo isso aqui é escrito em termos de tau E tá? então o tau E está aqui dentro na dimensionalização e aí a gente associa cada um desses quadrantezinhos a que tipos de casais nós temos então por exemplo nesse primeiro quadrante nós temos os DRs e os CTs cautelosos com entusiastas do contras com os racionais esses dois casais circulam aqui nesse primeiro quadrante aqui na linha azul nessa fronteirinha aqui que não é bem uma fronteira aqui mas aqui nós temos os CSs os cautelosos com os soberbos e por aí vai então a gente consegue espalhar nesse diagrama de bifurcação de possibilidades de pontos de equilíbrio quais são os casais que correspondem a cada um desses pontos de equilíbrio então quais são as condições que eu tenho que ter para que a gente tenha felicidade num casal sem atratividade eu vou dar uma acelerada pessoal acabei de ver aqui que o tempo já está apertado então olha eu olhando aqui para a caracterização dos pontos de equilíbrio eu tenho aqui olha pontos de cela nós estáveis instáveis centro espirais e toda aquela parafernália tenho aqui alguns que estão faltando mas eu já entendo alguma coisa para que duas pessoas formem um casal feliz eu preciso que os sentimentos E e M sejam simultaneamente positivos então se eles tem que ser simultaneamente positivos a primeira coisa que eu sei é que o ponto de equilíbrio na origem ele não pode ser estável ele não pode atrair as trajetórias do sistema porque senão o resultado é indiferença mútua por outro lado eu consigo encontrar algumas configurações de pontos de equilíbrio de tal maneira que as direções instáveis desses pontos de equilíbrio apontem para o primeiro quadrante então por exemplo essa célula aqui está me dando uma direção positiva está vendo instável que está levando lá para o primeiro quadrante isso daqui vai fazer com que os casais tenham tendendo a infinito E e M maiores que zero da mesma forma aqui eu não sei se eu vou ter algum bom aqui eu não tenho nenhum desenho estrelas as estrelas não estão desenhadas aqui e os nós esse nó não está muito bem aqui ele tinha que estar desenhado um pouco diferente mas dependendo eu consigo nós que me levem está aqui está aqui a direção dela essa direção lenta do nó aqui olha está apontando para o primeiro quadrante então é possível que eu consiga uma trajetóriazinha aí que me leve para a felicidade está jóia e obviamente e obviamente centros e espirais instáveis esse cara aqui e esse cara aqui podem de alguma maneira levar a casais felizes mas aqui já começa uma sutileza do modelo vai depender das escalas de tempo envolvidas então se eu dependendo de onde eu começar se eu demorar 100 anos para percorrer esse primeiro quadrante ao longo dessa trajetória tudo bem deu certo ou se eu passar tempo muito pequeno aqui na parte de com algum valor negativo e depois vier para uma parte negativa que passa a ser lenta e o tempo passe enquanto os casais estão evoluindo nessa espiral também dá certo tá bom mas não é o ideal que a gente busca para os nossos casais então traduzindo aqui para as casais a gente consegue construir para casais sem atratividade finais felizes quando a gente tem celas nós instáveis e estrelas instáveis para os casais que estão listados aqui tá bom então esses casais são os casais que podem ser felizes mesmo se eles forem pessoas muito estranhas que não tenham atratividade nenhuma mas esse modelinho aqui tem um problema gravíssimo e vocês já devem estar ligados qual é o resultado final depende severamente das condições iniciais se eu começar com uma relação bastante positiva x e y aqui nessa cela inevitavelmente eu vou lá para menos infinito menos infinito ou seja ódio total né então depende bastante das condições iniciais e claramente a condição natural mais a condição inicial mais natural possível que é a indiferença mútua não é uma possibilidade porque se você começar lá você fica lá para sempre e a indiferença mútua para sempre tá certo e como eu falei os casais mesmo começando amando um ao outro eles podem terminar se odiando né e infelizmente né do ponto de vista do modelo a gente só consegue final feliz quando a gente tem amor infinito mas isso não é razoável do ponto de vista do modelo principalmente porque as funções de reação não tem cara de ser unbounded né você ama e você a gente está acostumado em livros em filmes eu não vou me lembrar de quando eu estava montando isso aqui eu tentei me lembrar de um de uma frase popular alguma coisa mas até amor de mãe tem limite né tem amor de mãe tem mãe que chega olha até aqui cheguei ou então como bom em outros cenários né você chega até um determinado momento e você diz olha daqui pra lá eu não reajo mais tá bom então a gente não espera encontrar unbounded reactions na vida real tá bom então apesar da gente ter encontrado alguns cenários em que os casais podem ser felizes isso não é o modelo padrão e é difícil acreditar que existam casais que não tenham atratividade então o que que acontece quando a gente bota a atratividade no modelo bom quando a gente bota a atratividade no modelo a gente tem um ponto de equilíbrio único que não está mais na origem e esse ponto a gente consegue calcular isso é tudo linear é muito fácil bota o aluno de doutorado pra calcular isso né nem precisa que a gente faz rapidinho acha é M é estrela e M estrelas coordenadas do ponto de equilíbrio aí você diz legal então para que esses casais que tem atratividade sejam casais felizes eu preciso que E e M sejam positivos E e M sendo positivos eu vou ter um casal feliz então isso implica que esses essas condições sejam satisfeitas tá joia isso daqui é o que eu preciso fazer e aí o ponto de equilíbrio vai ser ou um nó estável ou uma estrela estável ou uma espiral estável esses são os pontos de equilíbrio que permitem que indiferentemente da condição inicial casais terminem no seu ponto de equilíbrio estável tá bom e agora casais que começam da indiferença mútua podem dar certo tá certo porque o ponto de equilíbrio não é mais no zero zero aí aqui a gente vai lá diz pro Alan calcular Alan estuda isso daí direito vê o que está acontecendo traduz esse resultado para casais aí ele foi lá e diz olha pegando aquelas duas condições para que a gente tenha pontos de equilíbrio um ponto de equilíbrio no primeiro quadrante as atratividades sigma e e sigma m tem que estar nessas regiões cinza que nós marcamos aqui dentro e esses são os casais que permitem né que estão associados àqueles nós estáveis estrelas estáveis e espirais estáveis tá joia então a gente conseguiu encontrar quais são os casais que podem evoluir para um final feliz e aí olha o que é muito interessante eu vou ficar indo e voltando aqui peço desculpas mas olha o que a gente aprende disso casais em que um dos membros tem atratividade negativa podem estar numa relação feliz então vocês estão vendo aqui olha esse cara tem um sigma e positivo mas um sigma m negativo esse daqui tem um sigma m positivo e um sigma e negativo então o que é legal é que esse modelinho está dizendo que você não precisa gostar de tudo no outro mas mesmo apesar de não gostar de tudo no seu parceiro você ainda pode ser um casal feliz tá joia e mais interessante é possível que você só desgoste do outro só tenha coisas que você desgosta no seu par e mesmo assim você terminar numa relação feliz perdão que é esse caso aqui olha esse caso aqui a gente tem tanto sigma m como sigma e simultaneamente negativos ou seja um um membro do casal não sente não é atraído por nada do outro casal e mesmo assim eles estão em uma relação feliz e agora aqueles filmes bem bregas da sessão da tarde fazem sentido você começa lá aquele cara aquele casal que se odeia um é um vizinho o outro é um advogado que vão sei lá brigar até terminam juntos tá então isso faz sentido é possível e o mais legal é que pessoas cautelosas parecem estar sempre associadas a casais felizes para uma maior faixa de variação de parâmetros então se vocês olharem aqui olha onde tem essa figura é um pouco pesada onde tem C vocês estão vendo que as áreas são maiores estão vendo isso faz com que fez com que o Rinaldi tenha focado apenas em pessoas que sejam unbiased ou seja não tendenciosas reajam ao amor única e exclusivamente da outra pessoa não se deixe influenciar demais pelos seus mecanismos de amor diferente do processo de esquecimento e indivíduos seguros ou seja cuja derivada da função de reação seja positiva ou seja ou o caso um linear ou o caso dois aqui que é um caso não linear a gente está no caso um que é o nosso casalzinho linear a reação ao amor é unbounded é ilimitada mas ela pode ser bounded então o Rinaldi ele só estuda pessoas cautelosas ele não estudou casais com outras personalidades porque ele acha que essas são as pessoas que precisam que a gente precisa entender tá joia e aí beleza então eu já dei uma dica aí o que acontece quando os casais são não lineares olha a gente precisa a primeira coisa para transformar o casal num casal não linear é que eles reajam de uma maneira limitada eles não podem ter reação ilimitada existem várias maneiras de você fazer isso por exemplo você pode ter uma reação como essa vermelhinha que é uma reação simétrica ele vai reagir num platô que é em módulo igual para amor e ódio ou reações assimétricas você reage muito mais às coisas boas do que você reage mal às coisas ruins tá joia então são várias fontes de não linearidade que podem aparecer e qual é a grande sacada aí dessas não linearidades cara o legal que das não linearidades é que a gente passa de um cenário de um ponto de equilíbrio para vários pontos de equilíbrio então aqui tá um exemplo com essa funçãozinha azulzinha aqui que o Rinaldi usou e aqui ele mostrou que um casal modelado para os mesmos valores de parâmetros agora só mudando a função reação admitem três pontos de equilíbrio galera quando a gente tem mais de um ponto de equilíbrio o que a gente quer sempre saber é se existe uma bifurcação se em algum momento esse sistema vai bifurcar de um ponto de equilíbrio para outro será que é possível eu estar no meu ponto de equilíbrio bonitinho e alguma coisa acontecer ao longo do tempo e eu ser levado por uma trajetória uma heteroclínica sei lá para um outro ponto de equilíbrio que infelizmente como aqui vai estar num quadrante em que uma das pessoas odeia a outra então isso é uma coisa bastante legal que a gente eu e o Alan a gente está querendo estudar aí nesses casais tá bom então os próximos passos galera incluem incluem incluir termos não lineares reações não lineares assimétricas ilimitadas esse tipo de casal aqui o Rinaldi deu um nome muito joia para eles que são casais frágeis como eles não têm apenas um ponto de equilíbrio eles podem estar em vários equilíbrios e alguns desses equilíbrios podem estar fora do primeiro quadrante ele chamou isso aí de casais frágeis uma coisa que me interessa muito é tentar entender o que a memória do amor faz então às vezes as pessoas seguram por muito tempo reações ruins a gente vê isso muito hoje em dia com taxas de divórcio um pouco mais altas na terceira idade porque a pessoa aguentou toda uma vida de uma reação que não era muito feliz mas chegou um momento que bifurcou aconteceu alguma coisa e provavelmente toda a história de vida que essa pessoa teve dos seus sentimentos pode afetar essa evolução então a gente está querendo entender o que a memória faz isso e obviamente a gente quer dar uma estudadinha nos casos não autônomos principalmente dando perturbações passando aí um potencial caso um love affair alguma coisa uma perturbação aleatória ou uma coisa que eu acho que acontece bastante que esses modelos não levam em consideração é a mudança de personalidade o Yuri de 20 anos atrás provavelmente não é o mesmo Yuri de hoje então nós somos pessoas não lineares e a nossa história muda um pouco a nossa personalidade e várias e várias outras coisas que a gente pode eventualmente pensar tá bom galera era isso que eu tinha para mostrar para vocês eu vou terminar com uma brincadeirinha essa brincadeirinha vem daí desse artigo Applied Mathematics is Bad Mathematics de Paul Halmos eu acho que ele era um topologista algebrista não sei não tenho certeza americano e ele escreveu esse artigo que é legal é muito legal mas é assim ele para mim não passa de um grande sofisma ele tenta dar um tratamento e justificar porque que Applied Mathematics is Bad Mathematics a partir de uma razão e aí quando eu vi isso com o Jorge me mostrando isso quando eu era aluninho de mestrado há 20 anos atrás 22 anos atrás 21 anos atrás sei lá just as pure mathematics can be useful como a matemática pura pode ser útil algumas vezes a matemática aplicada pode ser muito mais belamente inútil do que às vezes é reconhecida então quando eu estudei quando eu vi esse probleminha poxa que problema de matemática aplicada legal e me dá essa brincadeira que me deu essa possibilidade de dizer como os nossos colegas matemáticos puros dizem com certa soberba o que eu faço não se aplica a nada e aí eu fiquei poxa que legal essa coisa aqui pode ser bastante legal e bastante inútil mas no fundo no fundo as coisas mudam e a gente para para pensar e diz será que isso é inútil mesmo? uma das grandes linhas de pesquisa hoje em ciência de dados é a physics informed data science em que você ajuda essas grandes empresas que coletam dados e dados e dados a explicar alguma coisa a partir de um modelinho o modelinho dá uma dica e os dados fazem o o ajuste é por aqui mas procura nesse caminho eu acho que existem bastantes clientes que podem estar interessados no modelinho matemático que melhore os algoritmos deles para fazer histórias de amor mesmo que temporárias darem certo tá bom? então eu agradeço vocês enormemente eu acho que vocês nunca esperaram ter uma palestra de matemática no departamento de matemática uma palestra séria com o logo do Tinder mas está aí sempre tem uma primeira vez para alguma coisa eu agradeço o convite obrigado pessoal valeu pessoal então agora vamos abrir para as perguntas agradecendo a palestra do Yuri comentários perguntas sugestões podem ficar aí à vontade Lucas fala Yuri boa tarde Lucas obrigado pela palestra eu fiquei curioso saber se apesar de você ter terminado com o Halmos porque esse tipo de modelo que você falou imagino que tenha outras aplicações para descrever outras coisas outras interações que não é de casais ah sim 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 esse modelo ele basicamente não deixa uma grande classe deles não deixa de ser Lótica Volterra ele é existe toda toda parte de Lótica Volterra não é em que você pode ter um normalmente isso acontece os Lótica Volterra clássicos tem um termo não linear não é em algumas das equações ali das espécies e esse termo não linear ele dá uma carrying capacity de cada uma das espécies e tal então para parceiros biased em que você pode ter produtos de funções de amores de M ou E você cai em modelos tipicamente Lótica Volterra e obviamente esses modelos são extremamente úteis os modelos CIR não são exatamente iguais mas são relativamente parecidos você tem uma fonte de contatos você tem uma fonte que é um sorvedouro de potenciais pessoas infectadas então o sistema de construção do modelo uma fonte uma coisa de consumo e um forçamento eles são bastante genéricos então foi mais uma piadinha não é Lucas para a gente brincar com o nome das variáveis mas a gente sabe que esses modelos são extremamente importantes um toy model exato é um toy model o grande problema é saber o que é um R positivo o que significa R igual a 10 essa é a questão do milhão de dólares para esse tipo de modelo e a gente tem que tentar ver o que os nossos colegas psicólogos fazem para ver se a gente consegue cada vez mais quantificar esse tipo de sentimento obrigado valeu Lucas valeu Lucas mais perguntas mais comentários bom eu tenho umas perguntas aqui pelo que eu percebi inclusive dessa resposta que você deu ao Lucas existe um pouco de uma espécie de tradução você tem um setup matemático e você pode um setup matemático que é usado por exemplo para escrever equações de circuitos aerétricos como você deu o exemplo agora e aí você pode ter uma tradução como você pode por exemplo um sistema massa-mola amortecedor fazer uma relação com um sistema de um circuito RLC isso e você traduz essas coisas mas assim para além disso o que tem além de fazer esse tipo porque assim tem alguma novidade matemática ou é basicamente fazer esse tipo de tradução ou vocês estão é uma boa pergunta Mauro eu não vou saber te responder essa pergunta agora se existe uma matemática nova por trás disso eu acho que não eu acho que isso é muito mais um problema de modelagem e tentar entender a tradução de sistemas que venham que já existam para esse contexto da psicologia sociologia do que encontrar uma matemática nova por trás disso agora talvez o que possa ser novo vamos dizer assim Mauro é que alguns fenômenos que você observa por exemplo oscilação é sempre uma oscilação não importa se é uma massa oscilando se é corrente num fio se é o amor de uma pessoa por outra que está oscilando o fenômeno matemático é um fenômeno de oscilação então eu não sei se os modelos que estão aí já varreram todas as possibilidades de potenciais soluções que nós encontramos nesse modelo então é possível que você tenha por exemplo algum limite assintótico para esses parâmetros psicológicos que não tenha sido explorado em outro o Rinaldi tem um paper que a gente tem lá que ele tem um modelo na verdade é um pouco mais complexo que é um modelo de três equações em que ele pega a inspiração poética de um dos membros do casal para tentar descrever melhor a dinâmica dele e aí essa inspiração essa formulação cai num problema de Van der Poel agora eu não sei pronto você encontrou uma equação um fenômeno uma descrição parecida ao que você vê num circuito elétrico tipo Van der Poel num problema de relação amorosa então o que eu não sei te dizer é se tudo que nós esperamos encontrar na dinâmica de casais pode ser traduzido em coisas que já foram feitas em circuitos elétricos ou em osciladores não lineares harmônicos ou outros tipos de coisa você entendeu o que eu falei Mauro eu não sei se isso está lá isso aí a gente vai precisar estudar mais um pouquinho para te dar uma resposta sobre isso entendi então assim eu tenho um pouco de ceticismo em relação a esse tipo de coisa e assim conhecendo um pouco de psicologia um pouco de sociologia a própria ideia de tipologia foi algo que foi muito explorado no início do século XX mas depois foi sendo abandonado porque realmente é muito complicado você modelar a personalidade então por exemplo existe um clássico se eu não me engano do Jung são tipos psicológicos que depois ele abandona o próprio Freud em algum momento pensou nisso é uma tentativa um pouco de reproduzir o que o o Bax Weber fez um pouco na sociologia que é a ideia de tipos ideais nesses tipos ideais você tentaria explicar o real a partir de combinações entre esses tipos esses tipos ideais então assim é lógico em termos de toy model eu até entendo mas assim o que eu fico pensando assim até que ponto é necessário toda essa maquinaria para a gente fazer uma espécie de tipologia para além de umas tabelas e algumas intuições entende assim eu fico com uma sensação de eu te perdi Mauro alguém está escutando Mauro fui eu que caí é o Mauro caiu ah o Mauro caiu Mauro é que travou também tem que ter um tempinho para ele perceber que caiu eu vou kraira eu te perdi vou eu te perdi bebe bom eu te perdi vou ele caiu eu estou falando com ele aqui no whatsapp beleza o problema no Teams eu estou tentando voltar aqui eu estou tentando voltar aqui é o Teams vamos lá, continue Mauro não, então, mas assim só para, bom, eu ia falar algumas coisas é porque assim, me veio à cabeça por exemplo umas ideias do René Tom em usar dinâmica não linear e certas bifurcações, classificações de certas bifurcações para tentar modelar por exemplo, no livro do próprio René Tom não sei se você conhece um livro famoso dele chamado Parábolas e Catástrofes não ele faz um em determinado momento uma referência à psicologia dos cães, que supostamente é mais simples do que a psicologia humana e aí ele modela um pouco certo tipo de reação que os cães podem ter e existe muita sofisticação nisso mas o que eu percebo é que esse tipo de ideia ali da década de 70 ele foi um pouco abandonado talvez por algumas razões importantes mas eu penso muito por exemplo usando um pouco o paralelo com a economia que alguns desses modelos deveriam ser feitos levando em consideração a natureza mais estocástica desses processos na economia isso às vezes ajuda a você sair de algumas enrascadas e falar de coisas e eu também consigo imaginar você falando de médias mas tentar modelar um indivíduo especificamente eu acho meio problemático porque realmente eu acho que a gente então assim se você está tentando falar de médias e está tentando entender por exemplo o que está acontecendo em uma rede social talvez algumas dessas instalações sejam realmente mais estáveis e sejam mais válidas eu acho Mauro eu acho que o seu ponto é realmente importante eu acho que o modelo não deve ter a pretensão de tentar descrever todos os indivíduos eu acho que a ideia é mais tentar entender estereotipos então comportamentos estereotipados que você consegue de alguma maneira caracterizar talvez usando até essa média que você falou aí não é Mauro e talvez isso possa de alguma maneira dar algum tipo de informação esse modelo hoje ele nada mais é do que uma pura abstração toy model com utilidade zero então ele utilidade zero mas o que será que a gente consegue a partir do momento então tem um capítulo do livro do Rinaldi em que ele diz olha isso aqui a gente está usando para amor mas será que a gente consegue modelar uma sociedade então porque numa sociedade você vai ter vários indivíduos você faz bota lá 100 equações simultâneas com reações com tudo isso será que você consegue descobrir o comportamento de uma sociedade através de uma média esses modelos lembram muito teve uma palestra que eu organizei num outro verão sensacional de uma menina que eu me esqueci o nome acho que é Anya Anya me esqueci o nome agora é uma irlandesa de Dublin que ela modelava o cérebro então o cérebro você modela no neurônio e os modelinhos dela tinha 50 mil equações entendeu Mauro e aí tinha um pouco de estocasticidade tinha essas médias e você tentava e ela conseguia explicar eletroencefalogramas e traçados de uma maneira óbvia nunca vai ser o do cara mas o estereotipo um traçado padrão daquilo então eu acho que é mais nessa linha mas a gente está longe de chegar nisso que eles têm por exemplo a neurociência quando você fala sobre ciências sociais existe toda uma tradição na própria economia a economia pretende fazer isso há várias e várias décadas talvez mais de um século e é alguma coisa que é mais ou menos consolidada o que faz sentido e o que não faz sentido o que se anda fazendo hoje em dia é um pouco essa coisa de trabalhar com Big Data junto com Deep Learning então você juntar essas duas coisas eu acho que é uma coisa que pode ter ainda que os modelos de aprendizado de máquinas sejam sem muita teoria muito na base da tentativa e erro mas existem pessoas tentando teorizar um pouco sobre isso e aí eu acho que pode ter alguma coisa interessante tem inclusive um livro recente desse ano de um professor da Coreia do Sul que ele digamos dá um pouco dessa base matemática comum a vários desses modelos de Deep Learning eu acho que é até interessante investigar um pouco nessa direção uma outra coisa que eu acho interessante é uma outra vertente só porque como vocês estão mexendo com esse tipo de coisa e é algo que também eu ando me interessando que é um negócio chamado de causal inference não sei se você tinha falado de um cara chamado de Peel ele é um israelense ele ganhou inclusive o que algumas pessoas dizem que é o prêmio Nobel da computação que é o prêmio Alan Turing faz um tempo atrás e ele desenvolveu nos últimos anos principalmente digamos assim nas últimas duas décadas uma teoria para tornar mais preciso do ponto de vista estatístico o que é causalidade porque geralmente isso é uma coisa que é muito mal tratada se fala em correlação mas causalidade é uma coisa complicada aliás é um problema de filosofia da ciência que remonta com profundidade pelo menos desde desde Hume e aí é uma coisa que é interessante porque você tem modelinhos você você tem uma definição é uma coisa que eu estou inclusive agora montando um estudo para a gente estudar essa teoria mas você você não tem um modelo fixo mas a partir de um modelo você consegue definir e testar se existe ou não causalidade nos dados é algo que eu acho interessante principalmente em áreas diferentes das ciências naturais em que você não consegue fazer muitos experimentos aleatórios então para ciências sociais e também para ciências humanas em geral psicologia pode ser uma ferramental interessante legal que você possa passar um pouco dessa referência porque eu acho que é algo de fronteira que eu estou tentando ver seu estudo para ajudar a trazer um pouco para a Universidade de Brasília eu não sei se o pessoal da estatística está mexendo com isso eu sei que o pessoal da economia ainda não mexe com isso mas é algo extremamente aplicado porque na economia tem esse problema você não consegue fazer um experimento como você pode por exemplo fazer na própria medicina quando você vai testar um remédio que você faz duplo cego faz enfim randomização é muito mais complicado fazer tem pacientes de fazer isso na economia inclusive um tempo atrás teve um prêmio Nobel por conta disso mas é muito interessante você ter uma teoria sobre causalidade que não pressupõe a isso porque muitas vezes você não pode repetir experimento principalmente quando é coisa macroeconômica enfim mas é algo que também eu acho que pode ser interessante já que é um fenômeno muito complicado eu entendi o espírito que você falou sobre um toy model e algumas relações mas enfim tanto essa coisa do deep learning e machine learning quanto essa coisa de causal inference podem ser coisas interessantes para complementar com certeza esse tipo de estudo nessa área de redes é isso muita coisa de e não só Tinder mas por exemplo você fazer um governo inteligente um governo digital uma série de coisas interessantes que a gente pode tentar eu acho que nós aqui na UNB estando na capital federal deveríamos investir nisso para ajudar a melhorar tanto o governo a governança não só na formação de recursos humanos mas também ajudar a formular políticas públicas ferramentas quem sabe você junta o pessoal da matemática o pessoal da economia o pessoal da estatística o pessoal da computação e faz um produto interessante que resolva certos problemas acho que pode ser alguma coisa para um futuro não tão distante que a gente possa talvez ajudar a começar a construir e um produto inovador não é Mauro? usando teorias exato para tentar resolver problemas de uma forma diferente e talvez melhor mas foi mal ter me estendido foi mal ter caído foi ótimo mas vamos conversar a gente está aberto aí a gente está começando então está engatinhando nisso ainda então isso veio muito mais de curiosidade agora a gente está começando a lay the foundations como se diz e buscando essas coisas eu já anotei aqui essas suas duas dicas da parábolas e catástrofes e da causal inference e machine learning é uma coisa que a gente já estava meio que de olho tentando ver o que a gente consegue fazer e lá em dinâmica de fluidos tem muito isso que eu falei não é physics informed machine learning que você ajuda a máquina através de um modelo eu fui para o emprego college e tive aquela infelicidade de pegar a pandemia bem na minha cabeça mas eu acabei ficando numa lista de e-mails nos seminários por lá e uma das coisas que mais eu vejo é essa coisa de tentar entender a dinâmica do machine learning inclusive aplicações em ciências naturais meteorologia física mecânica dos fluidos e tal e é algo assim que eu acho muito interessante tem muita coisa para ser feita é muito pouco entendido é se entende pouco valeu então acho que é isso pessoal obrigado a todo mundo muito obrigado Yuri pelo encerramento do nosso seminário esse semestre esperamos nos próximos seminários mantemos essa nossa cooperação sem amor sem ódio com muito amor é isso aí beleza muito obrigado pelo convite de novo muito obrigado valeu pessoal obrigado a participação de todos até a próxima tchau tchau valeu obrigado gente até a próxima tchau tchau